Olá a todos, eu me chamo Monique Sarli, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, e hoje vim comentar aqui com vocês um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado. Meu projeto de doutorado tem como título Avaliação dos Efeitos Ambientais Decorrente do Derramamento de Óleo no Arquipélago Itinharé, na Bahia, utilizando a oriço no mar e a equinométrica do cúmter como ferramenta de biomolitoramento. Essa pesquisa é orientada pelo professor Paulo Mafalda e é co-orientada pelo professor Ícaro Moreira. O meu projeto existe dentro do âmbito, dentro do contexto das manchas de óleo que atingiram praias do Nordeste Brasileiro lá no ano de 2019. E aí dentro desse panorama do surgimento dessas manchas, a hipótese que eu proponho é que nos locais afetados pelas manchas de óleo que atingiram o Nordeste Brasileiro em 2019, os níveis de contaminantes nas gônadas de equinométrica do cúmter, que é um oriço no mar, um invertebrado marinho, encontram-se acima dos valores encontrados nas áreas não afetadas por essas manchas. E o objetivo geral do meu trabalho é avaliar o impacto ambiental de contaminantes oriundos do derramamento de óleo no Arquipélago Itinharé, utilizando o oriço no mar, a equinométrica do cúmter, como indicador biológico. Onde e como meu trabalho será realizado? Meu trabalho será realizado no Arquipélago Itinharé, mais especificamente numa área chamada Enseada de Garapuá, numa região que foi diretamente atingida pelas manchas de óleo e em outra região que não foi atingida pelas manchas de óleo, para que a gente possa, no final das contas, estabelecer aí comparações assertivas entre os dois locais de recolha dos animais. E a ideia é coletar oriços do mar e, no momento da coleta, avaliar parâmetros ambientais, como oxigênio dissolvido, pH, salinidade de temperatura na água ali do mar, onde esses oriços serão recolhidos. Depois da recolha, esses oriços serão transportados para o Laboratório de Estudos de Petróleo, na Lepetro. E aí, chegando no laboratório, vamos avaliar, ou melhor, mensurar os dados biométricos desses organismos. Quais são os dados biométricos? Diâmetro da carapaça, peso úmido total, peso das gônadas. E, a partir dessas informações, avaliar também o índice gonadossomático desses indivíduos. As gônadas desses indivíduos, dos oriços do mar, elas serão submetidas posteriormente a análises de concentração de metais, análises de HPAs, análises histológicas e histopatológicas. O que é que a gente espera a partir dessa pesquisa? A gente espera contribuir com a análise do impacto ambiental proveniente do derramamento do óleo no arquipélago de Tinharé, mais especificamente na enseada de Garapuá, a partir das análises de concentração de metais tóxicos e hidrocarbonetos nas gônadas dos oriços do mar e, também, em paralelo a isso, dos dados de análises biométricas, histológicas, histopatológicas e bioquímicas. Porque, a partir daí, a gente vai observar se existem respostas fisiológicas e bioquímicas no oriço do mar, e no metralocunta, que possam indicar algum cenário de poluição ambiental na região. Esses dados serão comparados com dados da literatura e, depois, serão divulgados e publicados para a comunidade científica. Todo o trabalho será realizado na Lepetro, com exceção das análises histológicas, que serão realizadas no laboratório de fisiologia animal comparada, em parceria com o professor doutor André Cruz, do Instituto de Biologia da UFPA. Esse trabalho é financiado pelo projeto Rede Rebicorp e pelo projeto da bioação Garapuá. Esses são os meus agradecimentos e o meu contato pessoal. Se quiserem tirar qualquer dúvida a respeito do trabalho, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!